E já estamos de volta com o seu programa da comunidade, 11 horas e 34 minutos, você pode continuar ligando aqui pra gente, mandando a sua foto no WhatsApp, que hoje tem muita coisa boa, mas nesse momento a gente vai de Economiza Manaus, com Thaís Magalhães, Thaís. Olá pessoal, o Economiza Manaus você já conhece, aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis, gratuitamente? Pois é, agora economizamanaus.com.br está de cara nova, com um layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus, um clique sem doer no bolso. É, sem doer no bolso, hein? E agora a gente vai aqui pra nossa cozinha, olha quem tá aqui, é o palhaço maluco, tudo bem? Tu já roubou quantos brigadeiros? Nenhum, né? Não, não mexe não, porque eu ia dar criança, eu quase comia uma, mas eu deixei pras crianças. Tu tem recepção da peruca? Ah, meu Deus, a peruca que é a peruca do palhaço. Você não vale, você não vale, você não vale. Bota de volta a peruca. Olha só, gente, vamos falar de Cia, a peruca do palhaço, sai. Olha aqui, ó, você que tá em casa, liga pra gente, liga pro Agora Premiado. Cia Brigadeiria, olha só que delícia. Cia Brigadeiria, difícil comer só o. Olha, você que tá em casa, liga, bota o telefone aí, diretor, 3307-3950. 3307-3950. Esse é o número que você pode ligar pro nosso Agora Premiado e você não vai dizer alô. Você vai dizer o quê? Cia Brigadeiria, difícil comer só o. Olha, esse brigadeiro é uma delícia, viu? Eu quero. Tu quer? Eu posso comer um? Agora não. Depois, né? Agora não, porque vai pro pessoal de casa, entendeu? Pessoal que vai ligar, vai ligar e vai participar. Agora me diz uma coisa, você roda aí a cidade de Manaus com o teu trabalho? É muito importante esse trabalho com criança, né? É, hoje nós trabalhamos assim, eu trabalho assim, a Manaus inteira, tanto dentro de Manaus como fora de Manaus também, passando todas as informações do meio ambiente, aquelas brincadeiras todas pra todas as crianças, que isso é tão bom a criança saber que tem um palhaço maluco por aí brincando com elas. Ai, que legal, né? Que bacana. Fala as pessoas que me ligam no meu telefone e meu telefone não para. Ele já lia na mão da minha esposa, na mão dos meus filhos, na mão de todo mundo, entendeu? É assim, meu telefone não para. Tá certo. Como é que tu decidiu ser palhaço? Ah, muito cedo. Quando eu nasci, já nasci rindo. Dois dentes, um pra do outro pra morder. Mamãe chorava quando eu ia mamar o pichinho dela. Você é com o dente? Pense. Acho que não, hein? É, não sei não. Para de graça. Mas olha, foi muito legal. Poxa, ele é de novo. Mariana, vamos ficar aqui na palhaçada, eu sei que não tá bem acompanhada aí. É, vou já colocar essa peruta na cabeça dele, né? Mari. Oi, Bruno. Esse palhaço é uma figura, hein? Já quer comer os brigadeiros da CIA, mas são dos nossos telespectadores. Agora tem moda. A Jean já tá aqui comigo, estilista das estrelas, né, Jean? Trouxemos convidados especiais, estamos aqui com a Ana Paula, tá? A Ana Paula é o nosso convidado especial aqui, da Doce de Leite Moda Infantil, tá, gente? Ela trouxe cada novidade maravilhosa e ela vai falar um pouquinho pra vocês o que que ela trouxe aqui pra gente. Então, a gente trouxe crianças lindas, né, pra comemorar o Dia das Crianças com vocês aí que estão em casa, né? E vamos fazer aqui um desfile lindo. Vamos chamar as convidadas, né? Vamos, vamos chamar. Posso começar? Pode contar. Vamos lá. Agora, olha só, rapidinho, antes de começar o desfile, porque eu também tô aqui com a Edilene da Curumim Cunhantã, que só tem looks lindos, né? Ah, Ed, lá na paretá, eu adoro. Com certeza, com certeza a Curumim Cunhantã também trouxe modelos belíssimos pra vocês hoje e modelos lindos também. E lembrando que elas trouxeram só novidade, tá? A coleção tá lindíssima de todas elas. A mãe que quiser conferir, elas vão poder conferir o que que tem na loja de cada uma, né? Olha, Gêna, quem tá em casa vai mandar foto do seu filho agora pelo nosso WhatsApp que está aí na tela. 9-4-21-7-1-4-7. 9-9-4-21-7-1-4-7, porque tem sorteio de um look de cada loja, são dois looks. Isso, exatamente. E ainda tem o Shopping do Pé que arrasa também, não é mesmo? Já é o presente do dia das crianças, né? É o presente do dia das crianças. Então a mãe que tá ligada no programa, bate logo as fotos da... Bate aquela foto linda, beijo contente, manda pro nosso programa. Dois pares do Shopping do Pé, nossa diretora Marcela Rosa tá falando aqui, gente, um presentão, né? E mais dois looks de loja. Vamos começar a mostrar esses looks, Gêna? Vamos começar. Vamos começar? Vamos lá, doce de leite agora? Vamos começar com a Maria Fernanda, conhecida como Mafê. Ela é Miss Brasil, fashionista, está com a gente já há um tempinho. Ela veste o look da Pata Choca, coleção Circo, lançamento. Olha a foto dela, linda. Acabou de chegar essa coleção. Super frechinha. É, e tá usando o Shopping do Pé, tá, gente? Onde fica doce de leite? Fica na Avenida B, do Alvorada 1. E tem um número aí, tá o número? Tem o número, 981735938. Isso, e o nosso wig é Doce de Leite Moda Infantil. Segue lá, gente. Nós trabalhamos com eventos, conhece o nosso trabalho. Nós vamos ter um super desfile agora, em outubro, de até às 11h12. Não é na loja. Você confere lá no Instagram, você confere todas as novidades da loja. O desfile vai ser na Kia, tá, gente? Eu espero todos lá. Vamos chamar agora a próxima. Vem com a gente? Shopping do Pé agora? Ah, não. É da Curumim. Curumim Cunhantã. Vamos chamar agora a Mirelle. Está desfilando o nosso modelo de final de ano já, nossa moda festa. Curumim Cunhantã aí com moda festa para você. Já nosso novo look já de fim de ano já. Ela veste aqui charminho da cara metade. Matinha, volta aqui com a gente para a gente mostrar um clove. Fica bem no meio aqui, ó. Para a gente dar um clove, gente, nesse sapato. Não é uma sapatilha linda também do Shopping do Pé, que está compondo o look da Curumim Cunhantã. E também o Shopping do Pé, você falou para a gente, exclusividade. Olha, que linda. É da moda da cara metade. Aí, também a sapatilha do Shopping do Pé, super confortável, super linda para compor o look da Curumim Cunhantã também, né? Com certeza. Nossa loja fica na Rua Marechal Deodoro também, no centro. Trabalhamos também com moda infantil e juvenil, até 16 anos. O endereço está aí na telinha, está para vocês conferirem. Isso. Está certo, Ed. Obrigada. Vamos a mais looks? Vamos lá? Vai lá, André. Vamos lá, gatinha. A doce de leite, vamos chamar agora. Tem doce de leite agora na passarela. Vamos lá? Vem, André. Como é que é o nome dele? Andrei, esse é o Andrei. Andrei. Andrei, vem, Andrei. Ele está um pouco tímido. Vem, Andrei. Ai, o Andrei não quer entrar. Vamos chamar a próxima, então. O nome dela. Ana Carolina, ela está vestindo pata-choca. Olha que lindo. Está linda ela. Toda trabalhada na beleza, com a maquiagem perfeita. Uma roupa leve e fashion para o nosso calor, né? Claro. Elegante e fashion. Porque a gente tem assim... Vem. Vamos chamar a próxima agora, o nome dela. Quem é a próxima? Curumim Cunhantan. Curumim Cunhantan. Vamos lá. Agora, a nossa modelo Kawane. Kawane Fernandes também. Está vestindo um look moda festa também. Final de ano, já nosso novo modelo. Daqui Charminho, da cara metade. E uma paradinha aqui no meio, que eu quero dar um close também, nessa sandália linda do Shopping do Pé, que está arrasando. Que estilo. Ai, que lindo. Que estilo. O dourado está em alta. Dá uma rogadinha para a gente ver. O dourado está em alta, né, Gil? Sim, está bem alta. Pode perceber que até a criança também, ela pode usar esse tecido e tecido esvoaçante, que é o tecido de mucilina, com florida. Olha só como fica linda. Linda, super elegante. Obrigada, Kawane. Obrigada. Vamos chamar agora a modelo da próxima, da Doce de Leite. Isso. Agora na passarela, gente. Nossa modelo desde bebê. Olha que está. Giovana Rubinho. Está lindo. Tá? Coleção Circo. Bem no meio. Fica bem no meio aqui para a gente, Gatinho, para a gente te mostrar. Essa é uma gripe que faz nosso sucesso nos nossos esforços. Amei, né? É uma gripe de Natal. A responsabilidade da loja de seguir a tendência. Olha, um close aí na nossa cena. Artesãs, olha todo o desenho da saia. Ele é um estudo feito nas artesãs de lá do Nordeste. Olha esse detalhe colorido aqui na loja. Mostra essa sandália, a rastelinha do shopping do pack. Que coisa linda, gente. É a cara do conforto isso aí, da beleza e do conforto, né, Jean? A gente pensa que não, mas até hoje a juventude, ela também que é atualizada na moda. A criança, quando ela vai escolher a roupa, ela também faz a escolha dela, na verdade. E a mãe, ela já fica até meio assim. Tem uma sobrinha que elas são tudo pequenininhas, mas pensa que não. Elas escolhem a roupa do jeito que elas querem. Amei esse look. Que linda. Sim, já chega decidida. Tá linda. Tá certo. Esse modelo você encontra conosco na loja. Já estão disponíveis para o evento, né? Para o desfile que nós vamos fazer. Basta adquirir o look e faz parte do evento conosco. Perfeito. Beleza. Tem mais Coromim Cunhantã para a gente aqui. Nossa modelo já prontinha, né, Ed? E isso. Agora a Isabelle, nossa nova modelo também. Isabelle vem aqui no meio, tá? Para a gente ver aqui. A gente vai estar no desfile daqui também. Também gostando de falar. Adquirindo o modelo, você pode fazer parte do nosso desfile. Essa é a Isabelle também, que é o nosso modelo de festa, de final de ano também. Daqui Charminha é um cara a metade. Tá aí, o nosso cinegrafista já deu um close na sandália dela do shopping do pé. O preto com dourado, que está super em alta, né, Jean? Está super em alta. Eu estou vendo que está uma combinação perfeita aí. Combina com qualquer look. Com qualquer look. Que linda. Parabéns, Isabelle. Tá linda. Muito obrigada. Mais um look da doce de leite, é isso, Jean? Isso. Quem está com a gente aí? A Bibi. A Bibi, ela vai homenagear a Amazônia, né? Que linda. Dá um foco nesse, olha esse rosto lindo. Olha esses olhos, que lindos. Tem para que puxar, né? Da família. O próximo sapato da Bibi, pink rosa bebê do shopping do pé, também linda. Eu amo esses sapatos para criança, gente. Criança tem que se vestir como criança. Já puxou, já puxou estilosa e igual a nossa diretora, né? Estilo da pulseira também. A sobrinha dela, linda. A sobrinha da nossa diretora, Marcela Rosa. Marcela está babando ali atrás. Parabéns, Marcela. Do Ícaro, na passarela, destilando nossa linha em catavento. Um jovem muito bonito, o rapazinho cheio de graça. Buscando por mim a moda masculina, né? Aqui no meio, para mostrar para a gente mais esse look. Aqui no meio, isso. Super estiloso. Nossa linha em catavento. Ele também está de shopping do pé. Super a cara do conforto e do estilo shopping do pé. Eu adoro, viu, gente? Está lindo. Olha o sapatinho. Olha o sapato tênis. Que coisa maravilhosa. Olha a combina, todo estiloso. E os preços de lá na Curumim? São bons mesmo? De verdade, Ed? Sim. Com certeza, a Curumim Cunhantã, até esse sábado agora, estamos com uma promoção imperdível. Opa! Você compra hoje no avarejo com preço de atacado. Nós somos também atacadiça na linha. Infanto-juvenil. Então, até sábado, você adquire nossa moda infantil com preço de atacado. Lembrando que as lojas estão trazendo moda feminina e moda masculina, tá? Deixa eu deixar bem claro para vocês aqui. Com certeza. Então, elas estão mostrando o que aquela garotinha quer se sentir bem, quer bichinho, quer estar na ousadia. Também os rapazezinhos que estão agora nessa nova geração. E aí, o nosso modelo de Curumim Cunhantã e shopping do pé. Muito obrigada, viu? Vamos a mais um look. Vamos lá, Icaro. Vai lá, Icaro. Obrigada, Icaro. Vamos dar mais um look? E lá vem o Andrei na passarela. Ai, que lindo! Desde o bebê, ele está sempre com a gente, sempre acompanhando com esse charme todo. Ele e sua mamãe, dois lindos. Ele que estava envergonhado, que não queria entrar, né? Estava ali escondidinho, todo estiloso. Olha o óculos. Morre de vergonha, mas... Essa bermuda linda, super em alta, né? Sim. Olha a bermuda rinde. Olha o estilo, olha a carinha de intelectual, dá vontade de agarrar e de beijar, porque é lindo, é fofo demais. É a nossa nova coleção Le Petit Pond Quest. Linda demais! Está aí a doce de leite arrasando também nos looks. Qual é a idade que a loja oferece os looks? 0 a 16. A gente trabalha com todas as idades, 0 a 16 anos, para que até aquele adolescente ficasse vestido bem. Vamos falar de novo onde é que fica a loja? A loja fica na Avenida B, na Alvorada 1, gente. Só entrar no Instagram, quem tiver em dúvida, entra em contato comigo, meu número está lá. Segue o Instagram, para que você conhece. Está na tela de Instagram, me liga, a gente faz a entrega também para você. Olha que legal. A doce de leite moda infantil, é isso? Dá toda a facilidade ao cliente. Dá toda a facilidade ao cliente, tá bom? Que príncipe! O André é nosso modelinho desde quando estava na barriga, a mãe dele já pensava em comprar conosco e está aí, ó, estiloso. Com certeza, porque a doce de leite arrasa. Vamos chamar mais Curumico e Antão para a gente, que também arrasa, né, Ed? Com certeza. Quem vem com a gente agora? Agora vai entrar a nossa modelo, a Manu. Ela vai entrar com o papai William, né? Ela também está vestindo um vestido, moda festa também, final de ano. Ela tem uma coleção nova já. E o sapatinho Shopping do Pé, gente. E o sapatinho Shopping do Pé. Olha que lindo esse sapatinho. Mandar um abraço para todos os top do Pé, que mandaram gente selecionar uma bela de uma coleção exclusiva para cá para o nosso programa. Para que a gente pudesse, em exclusividade, ter esse desfile maravilhoso. Mandar um beijão para o pessoal do Shopping do Pé. Esse é o famoso look princesa, né, Ed? O look princesa mesmo. Que linda. Está aí, então, de Curumico e Antão, a Manu e de Shopping do Pé arrasando na passarela do agora. Viu, Manu? Obrigada. Tem mais outro de leite? Está toda no brejo, pode acompanhar. Ai, adoro. Agora nós temos uma modelo profissional. Ai, que chique. A Raíssa. Que linda. A Giovana. A Giovana linda. Gente. A Raíssa fez 15 e a Giovana tem 11. A Giovana de azul, no look circo, pata choca. E a Raíssa no look circo, com detalhes laranja com rosa e azul. A Giovana está do Shopping do Pé também, né, Gio? Mostra para a gente aí. Mostra o detalhe. Ai, que linda. Eu amo essas sandálias. Rasteirinha de tira. Linda, linda. É conforto. Cria uma combinação. No caso desse look, não precisa ela usar nada com saltinho. Basta ela usar uma rasteirinha, já fica na perfeição do look dela. Lindo. Está confortável, Gio, essa sandália do Shopping do Pé? Está confortável aí? Então, a Giovana, ela tem 11 anos, já é modelo também profissional. A Raíssa também. Esses dois looks maravilhosos vão estar à venda na loja. Já estão à venda na loja para o nosso próximo evento. Quem quiser adquirir conosco, basta ligar. Ou a gente leva até você, ou você vai até a loja. Olha, arrasou. Perfeito. Está certo. Obrigada, meninas. Agora a gente vai ver um pouquinho mais aí. A gente vai acompanhar um VTzinho aí da Curumim. Onde é que fica a Curumim? A Curumim, Cunhantã, hoje fica na Marechal Deodoro. Bota as imagens na tela para a gente, diretor. Nós estamos inaugurando uma loja agora, dia 25, no Shopping da Grande Circular. O novo Shopping Grande Circular terá uma loja da Curumim e Cunhantã. Está aí as imagens da Curumim e Cunhantã na Rua Marechal Deodoro. Na Galeria Jambucenter. Centro da cidade tem muita coisa linda, né, Ed? Com certeza. Qual é a idade? Trabalhamos com o bebê. Nós temos também a linha de bebê. A linha maternidade, a linha bebê. Ai, eu estou chique. Ai, eu estou chique. Olha, que linda. Essa aí é a minha modelo profissional. Lindo esse luto, o azul também está super em alta. É, é uma linha da Barbie, né, que nós temos. Trabalhamos com a linha da Lilica, a Ripilica também, tido. Lilica. Facilidade de pagamento, Ed? Facilidade de pagamento. Acertamos cartão de crédito também. Facilitamos para quem quer trabalhar com o atacado, né. Nós trabalhamos com o atacado. Atendemos muito o interior. Dá para arrepender também, né? Trabalhamos muito com o interior. Que estilo! Tá certo, tá aí então. A Curumi e Pumatã. Agora, Ana Paula. Vamos falar da doce de leite? Vamos falar da doce de leite. Eu vim aqui também para convidar todos que estão em casa, levar a família, as crianças, para ir no dia 10, 11, 12. Loja nova, né? Isso, nós vamos estar também na Kia fazendo esse desfile com uma atriz do SBT, da novelinha Carinha de Ângela. Ah, que lindo! Vamos convidar então todo mundo para ir lá? Vamos convidar os telespectadores a participar do seu evento. É, exatamente. Então todos vocês estão convidados aqui para ir lá filmar, tá? Pode estar. Que graça, nós estaremos lá. Eu tenho duas princesinhas, minha sobrinha. Vamos pegar ela lá. Ana, tem facilidade de pagamento na doce de leite? Tem, tem facilidade e tem super desconto também, tá? Um, quatro descontos. Aceitamos cartão de crédito, tá? Aceitamos todo tipo de oferta lá. Se você for, fazemos qualquer negócio. Eu gosto assim. Arrasou. Tem que ter a facilidade ao cliente, né? Então as duas lojas, elas justamente dão essa facilidade ao cliente. Como ela falou, ela oferece. Então agora, gente, nós vamos ver algumas imagens do Shopping do Pé que vai passar no VT para vocês. É porque o look não estaria completo também se não fosse o Shopping do Pé. Se não fosse o Shopping do Pé. As imagens, muitos calçados lindos aí, né, Jean? E o Shopping do Pé também tem essa responsabilidade de trazer aquilo que está na tendência da moda, calçando, é a do príncipe à princesa. Então lá, a mãe que quiser conferir vai poder ir lá, gente. Chega cada novidade linda. A loja está repleta de novidades. Ai, olha aí, ó. Vamos mostrar o convite? Vários itens que nós podemos estar oferecendo em pedido às crianças. Por exemplo, nós temos o tênis que acompanha um drone, né? Temos um tênis que vai com spinner, temos o tênis de rodinha, skate, patins, né? Botinha feminina. Vários lançamentos que quem ainda não conhece o Shopping do Pé Júnior, aqui na Djalma Batista, na Amazônia Shopping, vai estar conhecendo. Oi, gerente do Shopping do Pé Júnior lá no Amazônia Shopping, falando das novidades. Olha, tem até drones, tem até drones, Jean. O negócio lá é tecnológico, o tênis de rodinha também, que é a sensação. Para oferecer o conforto para a criança, na verdade, né? Conforto e alegria, né? A criança entra na loja já se sentindo à vontade, brinca, é bem recebida. Agora mudou aquele conceito de que criança não gosta mais de ganhar sapato, porque ganhando sapatinho com drone, com tênis de rodinha, quem que não gosta, gente? Motiva demais, elas adoram, gente. E em especial, né, o dia do programa, nós vamos chamar aqui o desfile, todas vão aqui fazer o seu desfile aqui, Ana Paula. Ah, e vamos voltar com as crianças agora para mostrar todos os looks aí na passarela do agora, agradecendo de coração a Edilene, a Ana Paula também, Curulim, Cunhetã, Doce de Leite e Shopping do Pé. Vamos, vamos aqui, aqui, ficar para todo mundo ver, porque são muitos looks, viu, gente? É muita criança que estão lindas. Eu falei lá atrás, eu falei lá atrás que eu ia fazer uma coisa quando ela entrasse aqui, eu disse para ela que eu ia beijar e apertar essa bochechinha que linda, ó. Edilene, vamos convidar o pessoal para conhecer a Curulim e Cunhetã? Eu quero convidar, sim, todos para a inauguração da nova loja, no Shopping Grande Circular, tá? E também conhecer a nossa loja no centro, na Marechal Deodoro, e também estaremos presentes no desfile daqui, é no dia 10, 11 e 12 de novembro. Aninha, vamos chamar o pessoal para conhecer a Doce de Leite? Vamos, vamos chamar o pessoal para ir lá na loja, estamos lá na Avenida B, tá? Número 325, espero vocês lá, e convido a todos que nós vamos estar com o mês todo de outubro com promoção, na compra acima de 200 reais, você ganha um par de ingressos para assistir o cinema, o filme que você quiser, tá? Bom, estamos com a promoção lançada já na loja. Ai, que tudo, a gente também convida todos os pais a conhecerem o Shopping do Pé Júnior, que arrasa na composição dos looks, e no Amazonas Shopping, a gente viu aí a loja que está cheia de novidades, cheia de coisas boas, com sapato, já vem até com brinquedo para as crianças, é o Shopping do Pé, que arrasa, né, gente? Agradecer as lojas, né, que trouxeram essa coleção exclusiva aqui para o nosso programa. Arrasou, né, Gê? Tudo lindo, maravilhoso, o Shopping do Pé também, meu, muito obrigado, de coração, e elas estão aqui arrasando, né? Olha, Gê, e quem está aí em casa, a gente vai escolher as crianças que mandaram fotos, os pais mandaram fotos para a gente, para sortear um look da Doce de Leite, um look da Curumim e Cunhantã, e dois pares de calçados do Shopping do Pé, para você arrasar o dia das crianças, que fofa lá, e criança com essa imagem linda, dessas crianças lindas, super bem vestidas, com looks moderníssimos, com sapato do Shopping do Pé, com os looks da Doce de Leite, Curumim e Cunhantã, que a gente encerra esse bloco do Agora. Muito obrigada, Jean! Semana que vem tem mais, hein? Então, fica aí que a gente volta já já, viu? Ai, eu tô chique!